Misericórdia Opa, como é que estamos? Sou o Junior Dino e bem-vindo ao Dino Show E se você é uma criança dos anos 90 Com certeza você já viu esse carinha aqui Porque o nosso amigo Silvio Santos Gostava muito de passar esses filmes no cinema em casa Horário que a criançada sai da escola E agora em 2017 chega as locadoras Será que ainda existe o locador? Oculto de Chuck Continuação de A Maldição do Chuck Lançado em 2013 Que assim como esse, era um filme que prometia trazer o Chuck de volta ao mundo do horror Porque depois do terceiro filme Essa franquia ficou muito galhofa E o boneco assassino não passava de uma piada E se você nunca assistiu o filme do Chuck Pra você assistir Oculto de Chuck É necessário que você assista o primeiro filme de 1988 E a Maldição do Chuck de 2013 E a história desse sétimo filme mostra a Nica A protagonista do penúltimo filme Agora internada em um sanatório E é claro que o Chuck não vai deixar quieto e vai atrás dela em busca de vingança A direção do filme do Don Mancini Que criou o boneco assassino e dirigiu o primeiro filme Além de escrever todos os filmes da franquia E a direção dele é uma das melhores coisas do filme É um filme bem dirigido, bem filmado Tem sequências bem interessantes aqui A direção sonora também é boa Ela é a clássica trilha dos outros filmes Esse sétimo filme é sombrio Assim como o de 2013 também pretendia ser Ele tem aquela pegada mais de um filme de terror É uma fotografia escura Um acinzentado, meio azulado Mas não é o filme que dá medo Assim como o primeiro filme do Chuck dava Eles até conseguem brincar um pouco com aquela paranoia do primeiro filme De ah, é só um boneco Ah, esse menino aí não tá muito bom na cabeça Ainda mais esse filme que você passa nos pisos Então ninguém vai acreditar em ninguém Mas o problema é que a história do filme é muito maluca Você não consegue sentir medo com uma história que não se leva a sério E o filme também tem humor É humor negro É legal, mas não é terror Os roteiristas complicaram muito o que é o Chuck No primeiro filme ele era um serial killer que ficou preso em um boneco E não podia ser dele até que ele conseguia quebrar esse ritual que ele fez Através de regras estabelecidas no filme E nesse último filme aqui não existe regra nenhuma É uma maluquice atrás da outra O Chuck tem um super poder que ele aprende através da internet Uma coisa interessante que trouxeram de volta o Andy Barker O garotinho lá do primeiro filme Que agora é um adulto assombrado pelo passado sombrio O ator é legal, personagem interessante Mas eles não trabalham isso Ele é descartado no final do filme O que é um desperdício Porque o Chuck nesse filme ele tem um propósito E o Andy caberia muito bem nesse propósito Que era coisa lá do primeiro filme Mas eles não dão bola pra isso Falando em Chuck Ele é outra coisa muito boa do filme Ele continua sendo dubado pelo Brad Dourif Que ele virou o Chuck mesmo Ele entra no personagem Ele se diverte E dá pra ver que o cara tá muito à vontade E no filme de 2013 Eu não gostei muito Que eles usaram um pouco de computação gráfica no Chuck Fizeram ele descer na escada Em computação Então isso tirou um pouco do efeito Que era legal lá no primeiro filme E aqui tem muita pouca computação gráfica Eu não conseguia perceber o que era O que não era Eles realmente fizeram animatrônico Um boneco bem legal Dá pra ver que a tecnologia Mesmo com o boneco Avançou muito Tanto cabelo Rostos Os olhos Tá muito legal As caretas que ele faz O movimento dele andando Tudo animatrônico Tá muito bom E a atriz Fiona Durf Que é filha do Brad Durf É muito legal você ver ali Pai e filha contra a Senano Só que é claro Um faz papel do assassino O outro da vítima Os dois estão se divertindo muito Dá pra ver que eles gostam mesmo Dessa franquia Ela é a melhor atriz Desse filme de longe Os outros não tem nenhum papel assim memorável Então O Culto de Chuck É um filme que tenta ser de terror Mas ele não consegue se levar do trash Que essa franquia acabou se tornando Então é um filme regular Mas não fique triste Se você é fã do Chuck E você vai se divertir muito E você Qual dos sete filmes do Chuck Você gostou mais? Se gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreva no canal Para não perder mais vídeos como este Então é isso meu querido Minha querida Muito obrigado pelo seu tempo E até o próximo Dino Show E até o próximo Dino Show E até o próximo Dino Show